A CIDADE NO BRASIL 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 E AGORA PENSO QUE SOU UM BOCADINHO MAIS VAREIRA QUE ALGUNHOS VAREIRES EM RELAÇÃO AO CARNAVAL O GRUPO FOI FUNDADO EM 1980 E DESDE ENTÃO COMPETIU NAS CATEGORIAS DE CARNAVALESCO E PASSEREL A ÚLTIMA VEZ QUE AS BARULHENTAS MARCARAM PRESENÇA NO PÓDIUM FOI EM 2011 QUANDO ALCANÇARAM O TERCEIRO LUGAR A ÚLTIMA VEZ A ÚLTIMA VEZ PARA NA ÚLTIMA VEZ Ozie BALASIL